E aí, gente maravilhosa desse canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês comigo pra ver a minha rotina de hidratação capilar. O meu cabelo, ele tá pedindo socorro, porque eu fiz uma coisa que vocês aí em casa não podem fazer. Não façam o que eu fiz, tá bom? Mas antes de mais nada, antes de tudo, quero falar pra vocês, se você gosta de vídeo de cabelo aqui, de dica, de rotina capilar, não esquece do nosso esquema de amizade sincera, que é quando você dá play no vídeo e clica no gostei e vai largando seu like aqui. E também comenta aqui embaixo, assim, hashtag, não dá pra eu fazer hashtag porque eu tô segurando um tripézinho, mas é hashtag amizade sincera aqui nos comentários pra eu ver aí a carinha de quem já chega chegando no like. Bom, gente, é o seguinte, eu fiz dois dias de atividade física intensos e não lavei o cabelo. Tudo, tudo que eu sempre falo pra vocês não fazer, eu fiz. Eu deixei o meu cabelo com suor e isso não faz nada bem, sabe? Porque, olha esse cabelo, ele tá opaco. Ele tá com um pouco de brilho, né? Porque eu sempre passo um olhinho, assim, no day after, mas ele tá com a ponta super ressecada. E aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, que é onde eu transpiro mais, né? Que é no couro cabeludo. Gente, até o, assim, o cabelo da raiz, ele tá um pouco ressecado, tá embaraçado, porque se o cabelo resseca, ele fica mais embaraçado. Olha essas pontas. Tá vendo isso daqui, ó? Muito frizz. Enfim, o meu cabelo, ele tá áspero ao toque. E essa é uma indicação de que seu cabelo precisa de hidratação. Quando o cabelo tá áspero ao toque, precisa de água, precisa de hidratação no fio. Então, bora pro chuveiro pra dar uma recuperada nesse cabelinho, porque ele merece, né, gente? Tem que tratar com carinho. Não pode fazer igual eu, de ir pra crossfit, suar até e não cuidar, não hidratar. Então, bora pro chuveiro. A linha que eu vou usar hoje, então, vai ser a linha máxima hidratação da Tri Hair. Essa linha aqui é ótima pra hidratar o seu cabelo. Tem extrato de coco, cupuaçu, aloe vera, buriti, proteína do arroz, proteína da soja e depantenol. Ela é 100% liberada e 100% vegana. Esse daqui é o shampoo. Ele é liberado somente pra low pool, tá, gente? Então, eu vou aplicar ele na minha raiz, ó. Já molhei. E essa linha aqui é realmente muito hidratante. Como você saber que o seu cabelo tá precisando de hidratação? Normalmente, o cabelo, ele fica com um toque mais áspero, como eu mostrei pra vocês. Ele não fica macio, não fica soltinho. O cabelo hidratado, ele fica soltinho. Ele fica macio ao toque. E, assim, uma coisa que é muito ruim pra hidratação do seu cabelo é você realmente fazer atividade física e não lavar. Principalmente se você suar, né? Se você transpirar muito do couro cabeludo, como eu. Olha só, esse shampoo da Tri Hair, ele é bem hidratante mesmo. Ele não faz muita espuma, o que eu gosto. E ele não embaraça, gente. Ó, vocês podem ver que eu tô levando e o meu cabelo, ele tá ressecado, tá? Eu tô levando ele pro comprimento e não tá embaraçando, o que é muito bom. E shampoo não precisa utilizar duas vezes, duas passadas. Uma passada só no couro cabeludo é suficiente. E eu não levo pras pontas, porque é a parte mais ressecada do nosso cabelo. Então, fica atento a isso. Esse shampoo aqui tem um cheirinho... Gente, ele tem cheirinho de bala, assim, uma bala de fruta. É muito gostoso. Agora eu vou enxaguar o meu cabelo. E daqui a pouco, vou preparar pra fazer uma hidratação, né? Vou utilizar essa máscara aqui. Mas primeiro, vamos tirar esse shampoo. E vamos pra máscara. Gente, essa é a minha parte favorita da minha rotina. É hidratar o cabelo. Eu amo. Então, eu vou utilizar também a máscara da linha Máxima, da Tri Hair. Ela é também de extrato de coco, cupuaçola, ivera, puriti. Enfim, toda essa linha tem esses ingredientes bem hidratantes. Diz aqui na embalagem, que é indicado pra cabelos crespos, ressecados, quebradiços, com pontas duplas e expostos ao sol maricólico. Ela é bem grossinha. Bem grossinha mesmo, ó. Eita, nós. Primeiro, eu vou dividir o meu cabelo e vou tirar mais um pouquinho do excesso de água. E vou começar aplicando essa máscara no meu cabelo. Olha só, ela é bem densa. Então, eu aplico ela na minha mão primeiro. Pra aquecer o produto. Depois, nossa, gente. Meu cabelo tava tão... Olha isso. Olha aqui. Meu cabelo tava necessitado desse tratamento. Meu Deus, que coisa mais boa. Ó. Prontinho, gente. Já apliquei a máscara no meu cabelo. Agora eu vou esperar os 15 minutos do intervalo do produto que tá dizendo na embalagem. É muito importante respeitar esse tempo de intervalo indicado na embalagem do produto. E depois eu vou enxaguar e vou finalizar minha rotina no banho, né? Com o condicionador. Já tirei a máscara e agora é a hora do condicionador. O condicionador vai ajudar a selar a cutícula do fio e também dar mais maleabilidade, deixar o cabelo mais soltinho. O condicionador eu nem deixo no cabelo, tá, gente? Eu já retiro ele logo depois que eu aplico. Agora bora finalizar esse cabelo porque a rotina ainda não acabou. Cabelo lavado, cabelo hidratado, hora de finalizar. E na hora de finalizar você também pode pegar alguns truquezinhos assim pro seu cabelo ficar mais hidratado ainda. A primeira dica é você deixar o seu cabelo mais molhado. Minhas costas tão até molhadas, gente. Porque eu demorei, né, pra vir finalizar. E aí eu tive que molhar o meu cabelo novamente. Se o seu cabelo estiver secando já na hora que você for finalizar, molha mais um pouquinho com água e deixa ele bem encharcadinho. Isso faz com que o cabelo retenha mais água no fio e aí fique mais hidratado. Então eu vou utilizar o creme de pentear também da linha Máxima Hidratação. Mas eu quero mostrar pra vocês os outros produtos da linha Máxima. Porque a linha Máxima ela tem um cronograma completo. Então tem também o Máxima Força e Nutrição. Tem shampoo, condicionador, máscara e o creme de pentear. E também a linha Máxima Reconstrução. Que também tem o shampoo, condicionador, a máscara de hidratação, de tratamento, né, na verdade. E o creme de pentear. Hoje, como eu quero que o meu cabelo fique hidratado, eu vou utilizar o creme de hidratação. Olha, ele é bem molinho esse creme, tá? Ele é bem molinho... Ui, gente. Pulou aqui. Ó, ele é bem molinho mesmo. E eu vou usar essa quantidade aqui no meu cabelo, fazendo uma finalização pro cabelo ficar mais leve. Então eu vou espalhar o creme em todos os fios, em todas as mechas, sem fazer uma fitagem. Vou espalhando assim. E eu sinto o cabelo muito soltinho, muito hidratado, por conta também do tratamento que eu fiz no banho, tá, gente? Isso conta muito na hora de finalizar. Você tratar o cabelo no banho faz toda a diferença. Olha só, vou desembaraçando, se bem que não tem nada pra desembaraçar aqui, porque o cabelo tá mega solto. E é isso. Agora eu jogo meu cabelo todo pra trás, assim. Pra que não fica marcado, né? E bora ativar os cachos, porque é isso que vai dar definição pro nosso cabelo. Olha como o cabelo já tá brilhante, gente. Tá muito diferente de quando eu comecei esse vídeo, né? Muito, muito diferente. Agora então eu vou secar com o difusor, e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês dessa rotina de hidratação. E esse daqui é o resultado do tratamento de hoje, da hidratação no banho, da rotina no banho, e também da finalização. Lembrando, novamente, que uma finalização bem feita também depende de um tratamento bem feito. De nada adianta você ter um creme super bacana de finalização hidratante se você não tem todo um cuidado, toda uma rotina de cuidados com o seu cabelo. Gente, ó, sério, o cabelo ficou mega macio. Tá vendo a questão do frizz que eu falei pra vocês? Os cachos estão soltinhos, mas sem frizz. Muito brilho, muita maciez. Vou até bagunçar ele aqui um pouco pra vocês verem o quanto ele tá soltinho. Muito brilho mesmo. A pontinha do cabelo tá super hidratada. As pontinhas estão com brilho, então vocês já percebem o quanto ela tá hidratada. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina realzona. Pra falar a verdade pra vocês, sabe que horas são? São nove horas da noite. Então, assim, quando você tiver um tempinho aí na sua casa, faz uma rotina dessa pra cuidar do seu cabelo, que você vai ver que o seu cabelo vai responder melhor a todos os tratamentos que você faz, a finalização que você tanto quer que dê certo. Eu vou deixar aqui no box de informações onde vocês conseguem encontrar a linha máxima da Tri Hair. Essa linha é muito bacana pra quem segue cronograma capilar, porque tem todas as etapas aí, nutrição, hidratação e reconstrução. Eu gosto de verdade de todos da linha, mas o de hidratação, assim, eu tava necessitada hoje, por isso que foi essa linha que eu escolhi. E é isso, minha gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. Vou deixar também todas as redes sociais da Tri Hair aqui no box de informações pra vocês acompanharem as novidades aí. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!